Fala, porcada! Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Eu sou o Bernardo e gostaria de trazer algumas notícias do nosso verdão. Mas antes eu queria pedir para vocês que se inscrevessem no canal, dessem aquele like aí, compartilhassem esse vídeo com os palestrinos e, claro, ativassem a notificação do sininho, tá bom? Pois dessa forma aí vocês vão estar mostrando para o YouTube que vocês curtem esse tipo de conteúdo e essas informações do Palmeiras vão estar chegando mais rápido para vocês, tá bom? Bom, vamos às notícias então. Alguns veículos de comunicação aí durante essa tarde de quarta-feira está noticiando que o Palmeiras está fechando aí a contratação de Rafael Navarro, jogador do Botafogo, destaque da Série B, com 15 gols e 9 assistências, viria aí para ganhar em torno de 300 mil reais mensais. Vale a pena lembrar que o atleta ganha 30 mil reais mensais no Botafogo, né? O Palmeiras estaria vencendo a concorrência até de alguns clubes europeus. Outra notícia aí que surgiu durante a tarde dessa quinta-feira também foi a ideia do Palmeiras trazer o Yuri Alberto, jogador do Internacional, destaque aí da equipe do Internacional, com 19 gols dentro dessa temporada. Ele que também teve 12 gols no Campeonato Brasileiro e está sendo até disputado pelo Zenit da Rússia, não é? E para vencer essa concorrência o Palmeiras deseja negociar esse atleta por 64 milhões, contratar ele por 64 milhões de reais. É muita grana, não é não? Ainda vale a pena lembrar que o Palmeiras deseja colocar aí no pacotão aí o Luiz Adriano, o Vitor Luiz, Kusevich e o Matheus Fernandes. Mandar toda essa galera para o Internacional, mais 64 bilhões de reais para o Internacional Liberal, Yuri Alberto. E outro ponto também que eu gostaria de destacar é sobre o interesse do Palmeiras no atleta Elkson. Apesar que a Tia Leila aí comentar que o Palmeiras tem interesse em jogadores mais jovens, né? O Elkson que tem 32 anos, grande de passagem pelo futebol chinês e ele foi um grande goleador aí nos últimos anos, jogou no Botafogo em 2012 muito bem, até jogando como meia. E o Elkson ele tem conversas iniciais com o Palmeiras sim, assim como o Botafogo, só que o Fluminense entrou pesado aí na disputa, tá? O atleta ele passa férias no Rio de Janeiro e o Palmeiras tem essas conversas iniciais sim. Bom, gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham desses nomes, o que vocês acham principalmente do Yuri Alberto, né? Que tem essas cifras aí, se o Palmeiras deveria ir atrás de algum atleta mais ser nomado, né? O pessoal tá pedindo cavanha aí pra Tia Leila, né? Inclusive eu gostaria até de entrar nessa questão aí, porque ontem ela pegou e assumiu a presidência do Palmeiras, né? E ela, durante a apresentação dela ali, né? Durante a cerimônia, né? De posse dela, vazou alguns dados ali como o CPF dela, endereço, e hoje ela foi questionada na entrevista coletiva sobre isso. Ela que lidou com bastante, assim, de uma forma bastante inusitada com essa questão, a Leila Pereira, ela falou, né? Que a torcida começou até a enviar valores por fix pra ela, né? Pra trazer o cabane, né? Mas questionada sobre essa questão aí, a Leila Pereira deixou bem claro que o perfil de jogador que o Palmeiras vai buscar no mercado é o perfil de atletas como o Yuri Alberto e o Rafael Navarro, né? Atletas jovens e com potencial de revenda pra trazer aí um retorno financeiro pro nosso Palmeiras, tá? Outros assuntos também que ela comentou e foi questionada ali, dentro da coletiva, foi sobre ali o que esperar, né? O que esperariam, né? Da gestão da Leila Pereira, né? E eu achei que ela foi bem legal ali na resposta dela, ela foi bem assertiva na resposta dela, ela que falou que pretende ter uma presidência, né? Um mandato aí melhor do que o presidente Maurício Galhotti, mais vencedor, porque a ideia é sempre crescer a marca. E pra isso, ela busca, né? Diminuir preço de ingresso, diminuir preço de camisa, né? E aproximar o torcedor palmeirense, né? Da nossa marca, tá bom? Outro ponto também que eu gostaria de comentar pra vocês foi sobre uma notícia que saiu ontem e que eu acho que vai animar muito o Palestrina aí que tá interessado em ir pra Dubai, tá? Foi divulgado ontem que o valor dos ingressos para o Mundial vão começar a ser comercializados a partir do dia 1 de janeiro e vão até o dia 10 pelo site da FIFA, tá? E os valores, eles são negociados entre R$150,00 a R$3.000,00 os ingressos mais caros. Então me diga aí, palestrinos, se você vai acompanhar o Verdão de casa ou se você vai pegar um voo lá e vai lá por a gente médio acompanhar o nosso Verdão, né? Lembrando que as cifras aí são bem menores do que os ingressos da Libertadores nesse ano, tá bom? Já dá pra dar uma animada, né? Se não fosse a passagem aérea. Mas então tá, galera. Relembrando aí, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo e é isso aí, tá bom? Avante palestra!